Tominho Magalhães, o Playboyzinho Help, tô doente, será que eu vou morrer no álcool? Me ajude, é urgente, eu tô vivendo embriagado Não quero terminar no ar Doutor da Fiancruz, em vez de uma vacina de cachaça Pra ver se eu paro de beber por elas Foi veneno de amor na veia A coisa tá ficando feia Alô, doutor da Fiancruz, em vez de uma vacina de cachaça Pra ver se eu paro de beber por elas Foi veneno de amor na veia A coisa tá ficando feia Alô, doutor da Fiancruz, em vez de uma vacina de cachaça Pra ver se eu paro de beber por elas Foi veneno de amor na veia A coisa tá ficando feia Não é brincadeira Help, tô doente Será que eu vou morrer no álcool? Me ajude, é urgente Eu tô vivendo embriagado Não quero terminar no ar Alô, doutor da Fiancruz, em vez de uma vacina de cachaça Pra ver se eu paro de beber por elas Foi veneno de amor na veia A coisa tá ficando feia Alô, doutor da Fiancruz, em vez de uma vacina de cachaça Pra ver se eu paro de beber por elas Foi veneno de amor na veia A coisa tá ficando feia Alô, doutor da Fiancruz, em vez de uma vacina de cachaça Pra ver se eu paro de beber por elas Foi veneno de amor na veia A coisa tá ficando feia Não é brincadeira Alô, doutor da Fiancruz Alô, doutor da Fiancruz Alô, doutor da Fiancruz Alô, doutor da Fiancruz O que é isso?